Tem outro aqui que chegou. Olá, amigos do Caxa Preto. Sou o Christian de Santa Maria e gostaria de compartilhar um fato das minhas férias em Balneário Camboriú. Olha aí, ó. Sempre bom. Então, certa noite estávamos num desses restaurantes da Avenida Atlântica, que é aqueles da beira-mar ali, né? Atlântica. Onde as mesas são externas, protegidas apenas por um pequeno guarda-corpo de vidro das pessoas que caminham pela calçada. Sim. É a cerquinha. Chegou nossa pizza e estávamos nos servindo quando brotou do nada um mendigão. Ele aparece. Cabeludo. A mendigada. Com o zolhão arregalado. Quase se debruçou por cima da mesa com aquela voz tradicional de mendigo e falou, ô família, cheguei na hora da pizza. Que coração, cara. Prontamente, minha namorada pegou a espátula de servir pizza e pegou um pedaço pra dar pra ele. Sim. Aí que vem a parte triste. É que em vez de ela deixar a pizza cair na mão, né? Cair na mão pra deixar que você caia na mão dele. Largar, tipo assim, a espátula largando na mão. Ela foi ao encontro da mão dele, obrigando o cara a agarrar a espátula com pizza e tudo. Sim. Ela, por sua vez, teve que dar um puxão pra tirar da mão dele e foi aí que deu pra ouvir um... da espátula raspando na pele dura do homem. Um barulho semelhante ao desembanhar de uma espada nos filmes. Aqui, ó, tipo assim, ó. Isso. Na mão seca. De carregar saco de lixo. Vai secando a mão. Sim. Sim. Barulho semelhante ao desembanhar de uma espada de filmes ou uma colher de pedreiro raspando no chapisco. Seguido de um... Então seguimos comendo e usando a mesma espátula para nos servir. Na mesma hora, lembrei de vocês e principalmente do chefe que uma vez alertou pra quando dá dinheiro aos mendigos deixar a moeda cair na mão dele, mas sem tocar a ponta dos dedos na pele do pedente. Porque você larga a moeda e o dedo anelar sempre encosta. E o barulho da moeda caindo na mão seca é assim, ó. Sempre encosta o dedo. Não adianta. Manda uma fórmula. Era uma delícia pra minha namorada Nath. Alma bondosa que não pensou duas vezes antes de ajudar aquele homem faminto. Mas nesse caso não tem problema também. Deu ali, o cara segurou a espátula, pediu pra trocar a espátula. Chega ali, ó. Fui dar a espátula pro cara aqui. O cara encostou. Não sei se o cara não tava com o dedo no cu na pista, onde é que tava. Troca pra mim aqui. Deu. Não tem frescura também. Bem isso aí. Não tem. Ai, meu Deus. Agora tocou a mão. Vão achar que nós estamos não sei o quê. Não, mas dá outra aqui, ó. Deu. É, dá um garfo. Claro. Exatamente. Mas parabéns aí por dar a pizza da do mendigo. A pizza pro mendigo. Hoje eu encontrei o Pedro. Depois de muito tempo. Ele tá bem. Aí dei dezão pra ele. Dezão? Saindo ali do arfim, fui lá buscar o quadro do FM. Ficou bem facé. Mas acostumado. Eu percebi dez. Dez já não surpreende tanto o mendigo como antigamente. Antigamente, dez era um show. Dez é o top, né? Hoje dez é o novo dois, talvez. Eu acho que pra surpreender o mendigo é vintão. Pra cima. Vintão que der nota amarela. Brilha o olho. E cinquenta contos. Ah, cinquenta contos é alegria. Ele tem que lavar teu carro. Eu dei cinquenta uma vez por um cara que tava para empreender temos que começar sempre de alguma forma. Estou aqui vendendo a minha paçoquinha um real. E eu dei cinquenta. Então vamos empreender. E pediu cinquenta paçoques. Se emocionou. Chorou. Chorou. E tava lá na semana seguinte. Quis me abraçar. Eu falei, não precisa. E aí te deu cinquenta paçoques e tu botou a sua paçoca até no teu rabo. Não falei, e não preciso a paçoca. Pode, pra o cara não perder o produto pra seguir vendendo, né? Nenhuma paçoquinha tu pegou? Nenhuma. Eu não peguei nenhuma. Eu acho que tem que pegar nem que você deixa pra jogar fora. Fala real, porque você não gostava. Eu gosto de paçoca. Ele se entope de paçoca. Eu gosto. Ele come paçoca com um muu. Pegava uma só paçoquinha. Ele mergulha no muu. A paçoca. Primeiro ele deixa o muu uma tarde do fora do freezer que é pra amolecer. Eu vi um vídeo maravilhoso que é o seguinte, cara. É maravilhoso pela sacanagem, né? O cara tava vendendo... É um grupo que faz pegadinhas. O cara tava vendendo... Eu tô puto com os caras das pegadinhas. O cara tava vendendo alguma coisa assim na rua. E aí o cara chega e fala assim... Tu vê que o cara tá fudido vendendo na rua. E o cara chega e fala... Cara, quanto é que tá aí a água? O cara lá tá... Dois dólares. E o cara assim... Quantas águas tu tem aí? Ah, eu tenho cinquenta. Aí seria uns cem dólares, né? E ele fala assim... Te dou setenta e cinco agora, portanto. Negociando. Negociando. Tipo assim, cara. É um... Nossa, filho da puta. Aí o cara... Aí o cara... Ah, mas aqui... Não sei o que. Não, tu vai embora agora. Já vai. Já vai ganhar até um dia. Setenta e cinco. Tu não vai ganhar setenta e cinco hoje. E essas águas tu vai perder. Cara, tipo assim... Cara, é o máximo do Paulo Rússio. Isso aí é o Paulo Rússio. E aí conseguiu... Conseguiu. Conseguiu comprar. Oitenta pila. Ali, ó. Subidinha. É que o cara quando chega a grande quantidade de dinheiro... O cara falava que era galinhagem, enfim... Mas é o que eu chamar fala. Dava pra ele trezentos dólares pra ficar com as águas. Mas tinha... Mas é o que eu chamar fala. A pegadinha era a... É que oitenta pila de uma vez só, mesmo que o que tu tenha valha mais, oitenta pila de uma vez só brilha o olho. É, porque tu ganhou tempo. É que nem o carro. Tu chega pro cara na sexta-feira e oferece trinta por cento a menos, o cara vai pegar porque tá vindo de uma vez. De uma vez só e deu. E na sexta. Já se livra. Já se livra. Perdeu. Pá, todo mundo perde um pouco. Tudo que é lugar. Fazer isso.